Já tá gravando Oi, oi Camais, tudo bem? Eu estou aqui pra gravar mais um vídeo No vídeo de hoje, gente, eu estou aqui no Flitter Facilite Junto com o Jean Oi, gente E, gente, nós estamos aqui vestidos de cachorro quente Tudo bom? E no canal do Jean Amanhã vai sair um vídeo da gente vestido de De banana Tudo bom? Então, vão lá conferir De bosta Gente, começou aqui a primeira partida E eu sou inocente Eu sou sobrevivente, gente Eu fui na do Kawai Eu jurei Seriamente, eu sou inocente Tá, eu vou atrás de PC Porque é o que eu preciso na minha vida Tá, gente, Flitter Facilite O potinho, minha vida Meu potinho, minha vida Tudo bom? Vem, bicho, me ajudar O menino veio pra cá E tá rodando ali Que nem um peru Quer ver ele entrar bem na hora e errar? Muito bem O que eu tava falando do bichinho que errou Fui eu que errei Na hora que ele falou Quer ver, errar? Aí eu... Ô, Jean, mulher Jean, mulher Cislesada O nome do bichinho é Radisson E ele errou Não disse? Parabéns, Radilson Ah, é Radilson Radilson FF5 Radilson Free Fire E5 Tudo bom? Terminei um PC já Mas o Radilson Tô hackeando Vou hackear outro aqui Já no meio também Menino, anda Tá, o Radilson me abandonou Jean, como você se sente Sendo um hot dog? Bem louco Não, mulher Você já falou isso no vídeo passado Fale mais sobre isso Ah, é muito legal É uma experiência única e ótima Gente, eu já estou fantasiado De Kendra, Foster e Dani Vai, gente, vai Vai, mulher Ele tá aqui Faz isso Eu tô terminando de hackear Graças a Jesus Mulher, não acredito que não terminou Aquele PC ali Tô passando Falta três PC Agora faltam dois Cadê a fera? Que eu não vi sinal dela ainda Ixi Ela tá aqui atrás de mim, mulher Porque eu tô hackeando Pegou o Radilson Radilson, mulher Ô, Radilson Gente, as pessoas As pessoas perguntam muito Mas muito E eu vou esclarecer O porquê que a gente Se chama de mulher Gente, porque é costume Pelo amor de Deus Tem um bichinho aqui atrás Deitado Tudo bom Mentira Nem vi, mulher Ixi, entrei bem na hora Que errou É, as pessoas que eu perguntava Porquê que a gente Se chama de mulher Gente, é costume da gente A gente se chama assim Diariamente Normal, sabe? É Pelo amor de Deus Igual quando eu fui na casa O dia todo Mulher, mulher, mulher É É costume, gente Aqui eu também Chamo minha mãe de mulher Minha mãe me chama de mulher É essa O bichinho Ele deitado ali atrás É tudo pra mim Ai, Radilson Sinto muito O filho faleceu Vem com o que o último PC Fecha a porta, mulher Fecha a porta Eu gosto Mas se eu comer muito Eu enjoo Entre hotdog e hambúrguer Eu prefiro Eu como uns três Só três Eu prefiro hotdog do que um Mulher, mas hotdogzão História de só três Eu não boto coisa não Só como a salsicha Falo, porra Eu boto tudo Eu boto tudo Que tem direito Purê Batata palha Ah, purê até eu Ai, delícia Boto de tudo Boto até cheddar Batata palha também eu boto Cheddar, mulher É, com cheddar Com salsicha Não dá certo não Ui, dá certo sim, mulher Que é bom Um dia eu pedi Eu lasquei cheddar Calma, tem É Olha, fechou a porta Na minha cara Tem que deixar aberto É, mulher Se o bicho vier ali Eu morro Eu ia bugar Mas da última vez Do Flitter Facility Que eu tentei bugar Não deu certo não Ai, só tem eu aqui Socorro Ai, ela tá Mulher, não me abandone não Não bugue não Fugir Não, mulher Aê Nem deu pra eu Conseguimos, gente Escapamos Na primeira partida Vamos para a próxima Gente, começou Mais uma partida Hum Aham Tinha que estar com sono Aqueles, né E eu tô com fome Vou comer minha fantasia Aqueles, né Hum Queria um hot dog agora Ia ser tudo Cheio de coisa Aqueles, né Hum Delícia Quero Aqui, gente Tem um computador Sabia que tinha um computador Ih, Jean Só tem nós dois na partida Abandonaram nós Ah, que bom Que bom não, mulher Mulher, que daí não vai depender dos outros não Ah, se nós for pego Mas é foral, nós consegue Ah, tá Vai ser não Vai sim, menino O Jean errou lá em cima da casa, mulher Para, mulher Ninguém precisa saber que o server tá bugado Sim, mulher Porra, não diga não Ai, gente do céu Bora lá Hackear Vai, Jean Tem quatro computadores Tô com tanta preguiça Que eu tô até errando um computador aqui Eu errei Tem quatro computadores pra gente hackear Hackeei um já Faltam três De quatro, são três Não, faltam quatro Ô, são quatro Só que aí falta três Você hackeou lá de cima Por que que tem um computador aqui pra hackear Sendo que ali não tem lugar pra hackear Aonde, mulher Aqui, mulher Aqui, olha aqui em cima Essas partinhas aqui Ô, mulher Lá no segundo andar Ô No segundo andar não tem, não Tem sim, menina Tem um PC ali Ah, tem Passado Tem sim, menina Pois é Você já hackeou lá do telhado Já Então faltam dois PC só Bora lá Tem certeza que são quatro? Tem Aí vai ver só três É quatro É quatro Porque tinha três pessoas Porque tinha três pessoas na partida Uma saiu Ficou Aí quando tem três é quatro Quando tem quatro é cinco Então tinha três é quatro Uma saiu Aí continuou os quatro Porque ela saiu na hora errada Tá, mulher Ah, ia me bater Tá, o Jean tá lá no celeiro Você faz isso também Como é que você sabe? Porque você errou Não fui eu E foi quem? Credo, menino Eu tô hackeando Não, eu vou hackear com Jean Pai mais rápido Depois eu hackei aqui na cabaninha Ai, mulher Minha cabeça ficou presa História de cabaninha, mulher Perro Mulher, sai daqui Tá, vou ajudar o Jean aqui Ai, querida É idiota Terminamos Vem pra cabaninha Tem um aqui, ó Isso é Dunibond Ai, que ódio Eu não consigo entrar Eu sou gordo O Jean bug Para Ai, gente do céu Bora lá Repara Eu sou maravilhoso Muito bem, maravilhoso Até errou Mulher Até agora não se pronuncia O bichinho mandou Ela botou Olá Ela mandou Olá no chat, gente Eu fiquei falando Jean, meu Deus Qual é o problema? Eu tô com preguiça Fala Gente, deixem like nesse vídeo Pra me comprar um ar-condicionado Porque tá o calor dos infernos Aqui Aqueles não Jean, tudo bom Bora lá Fuga dos cachorros quentes Gente O Jean tentando bugar Jean, mulher Não dá pra bugar nesse mapa, não Quem disse que eu sou a bugadeira Fugimos Arrasamos, gente Conseguimos fugir Então, gente Esse é o Sofí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Então foi isso Beijo a todos E até o próximo vídeo E tchau, gente Tchau 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 Tchau